Olha, aqui na FISP, a Feira Internacional de Segurança, um produto espetacular e não podia ser de outro lugar, né? O Zé Carlos, que tem no seu DNA, no seu genótipo, a história do calçadista, do homem que conhece tudo sobre calçado, de franca, né? Migrou todo o seu conhecimento do setor de calçados para os calçados de segurança em EVA. Ele é o craque quando se fala disso daqui. O Zé, que coisa sensacional. Você está sendo, hoje, eu diria, homenageado pelas grandes empresas. Homenageado é quando a pessoa faz uma coisa parecida, né? Olha, exatamente. Nós estamos nesse mercado há quase 10 anos. Então, nós somos especialistas em calçados de segurança, principalmente em EVA. E é gostoso, é prazeroso quando a gente recebe, digamos assim, uma homenagem das pessoas consagradas no mercado, essas grandes empresas. Isso, para a gente, só nos dá força para a gente continuar lutando, porque a concorrência é muito saudável. Então, nós estamos... E a Softworks, ela não para. E nós estamos há muito tempo, estamos tendo o prazer de apresentar agora aqui na FISP, a bota mais leve do mercado com biqueira de composite. Não existe nenhuma outra. Então, depois de um trabalho muito árduo, de muitos anos, que nós estamos apresentando, em primeira mão na FISP, a bota mais leve do mercado. Que é em EVA, e é uma bota que era um isolante elétrico e um isolante do frio. É isso. Então, é uma bota especial. Para todos os ramos, vamos falando de hospitais, de restaurantes, indústria. Exatamente, para todo o segmento. Nós temos essa bota aqui, que ela pesa em torno de 915 gramas. Tudo pronto, já com biqueira, tudo? Tudo pronto, com biqueira e tudo. Ao passo que algumas outras que a gente vê no mercado, elas são, tipo assim, 80%, 85% mais pesadas do que a nossa. Olha, é um feito, realmente, eu diria tecnológico, calçado, claro, assolado antiderrapante, né, que já faz parte inerente dela, contra o frio e isolante elétrico. E uma bota levíssima, 915 gramas. É muito legal. Parabéns, viu, Zé? Você é um craque. Você é o homem do sapato, viu? Valeu, muito obrigado, tá? Softworks, aqui direto da FISP, com o Zé Carlos e a sua competência. Vamos lá, continuamos o especial para o canal Band News. Até já.